Fala aí, bruxões! Beleza? Cara, essa semana tá embaçada. É notícia atrás de notícia. Recentemente, a gente teve a notícia de que Johnny Depp foi convidado a se retirar da franquia Animais Fantásticos pela Warner. Depois saiu que quem tomou essa decisão foi o diretor executivo. Um diretor executivo lá da empresa, que achou melhor ele sair do filme, né. Por conta de todas as polêmicas, por conta também, provavelmente do resultado negativo dele na audiência... No processo contra o The Sun, por difamação, enfim. E hoje, agora há pouco, saiu uma notícia exclusiva postada pela Deadline Hollywood, que é uma revista, um portal de entretenimento. Que disse que o ator que vai substituir, que provavelmente vai substituir o Johnny Depp em Animais Fantásticos, como o Grindelwald, é o Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen. Não sei como se pronuncia o nome dele. Mas não importa como se pronuncia o nome dele, só importa que ele é um grande ator. E ele entrega vilões muito bem. Ele faz a série Hannibal, ele já fez Doutor Estranho, ele fez Rogue One. Ele fez um monte de filme, ele fez um monte de filme esse cara. E pelo que a galera tá falando, ele sempre faz papéis muito bons como vilão. E cara, sinceramente, olhando pra cara dele assim... Eu consigo já ver ele como um Grindelwald, sabe? Aliás, um Grindelwald até mais, digamos, Grindelwald. Porque o Grindelwald do Johnny Depp era muito irado. Eu achava o Grindelwald do Johnny Depp muito, muito, muito legal. Achei a atuação do Johnny Depp no segundo filme muito boa. Curti demais o lance, toda a roupagem que ele deu pro Grindelwald. De fazer aquele movimento de varinha, como se fosse uma orquestra. Achei irado isso, achei muito irado. Mas eu sempre imaginei o Grindelwald menos espalhafatoso. E pelo que parece, né, não sei. E talvez seja o caso do Grindelwald com o Mads interpretando, cara. A notícia foi a seguinte, ó. Mads Mikkelsen está no topo da lista de atores que estão sendo considerados para substituir Johnny Depp em Animais Fantásticos 3. Dirigido por David Yates, o terceiro filme do episódio spin-off de Harry Potter baseado na franquia de fantasia de J.K. Rowling. Fontes disseram que ele é a escolha de Yates para interpretar Grindelwald. E que ele está em negociações iniciais. Ou seja, ele já está em negociação pra fazer o Grindelwald. E parece que o diretor da série Hannibal tweetou a hashtag Mads4Grindelwald. Então parece que o negócio é forte aí, hein. Eu acho que vai dar uma cara nova que, sinceramente, Animais Fantásticos está precisando. Apesar de ser muito fã, de achar que o segundo filme é incrível. Teve muita gente que não gostou. Eu, particularmente, amei o segundo filme. O primeiro filme também é irado. Mas eu acho que tá precisando de um ar novo, de uma respirada nova. Porque, cara, muita polêmica, muita coisa, sabe? Não acho que seja muito bom pra saga. Não acho, não. Tenho certeza que não seja muito bom pra saga essas polêmicas, sabe? Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu acho que ele vai dar um bom Grindelwald. Quero saber você aqui nos comentários. Então é isso, esse vídeo foi rapidinho. Só pra trazer essa notícia aqui a milhão. Inclusive, demorei pra gravar, porque não tava em casa. Tava ajudando meu amigo Otávio na mudança dele. Ô, Otávio, você atrasou o vídeo do Caldeirão, hein, mano. Zoeira, sacanagem. Inclusive, Animais Fantásticos ganhou uma nova data, né, de lançamento. Que é dia 15 de julho de 2022. Eu falei essa notícia nas minhas redes sociais, acabei não falando aqui no canal. Mas dia 15 de julho de 2022, vai estrear Animais Fantásticos 3. Coincidentemente, é a mesma data que Relíquias da Morte Parte 2 estreou lá em 2011, no dia 15 de julho. Então aí, tivemos um adiamento de sete meses do terceiro filme, né. Na real, somando tudo, já são quase dois anos de adiamento. Da nova data que tinha de 12 de novembro pra essa de 15 de julho. São quase sete meses aí, um pouquinho mais de sete meses. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão. Me conta aqui embaixo que eu quero saber o que você achou do Mads Mikkelsen como o Gellert Grindelwald. Eu sou do tipo de pessoa que espera pra ver, que torce pra que dê certo e que ele entregue um bom vilão. Só isso, independente de qual ator seja. Então, é isso. Tchau!